Galera, passando aqui no começo do vídeo pra avisar que hoje tem live no meu segundo canal, o canal do BIM 2.0 Tá bom, pessoal? Vou deixar o link facinho aí na descrição, bem na primeira parte aí, só descer um pouquinho o vídeo Você vai ver aí o link do meu canal secundário, no meu canal de live, tá bom, pessoal? Então espero todos vocês lá, comenta que veio pelo vídeo, tamo junto seus mitos, é nóis Fala, pessoal! Começando mais um vídeo aqui do canal do BIM, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, rapaziada E galera, hoje nós vamos tá fazendo aí X-Carro, mas eu mudei uma opção lá na sala personalizada Dessa vez aí vamos tá fazendo X-Carro com 50 de vida, ou seja, um peidinho na cara, o cara morre, tá ligado, pessoal? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder as notificações dos nossos vídeos Mas deixa o like mesmo, seus mitos, pra eu poder trazer vídeo todos os dias aí pra vocês Vamos ver se nós achamos o carrinho por aqui E o pai tá jogando, hoje o pai tá como? Hoje o pai tá insanamente insano Tem essa de fazer sala pra não jogar não, rapaziada Hoje o pai tá brabo, hoje o pai tá nervoso E não pode pegar arma, tá, pessoal? O pai aqui pegou arma, mas não pode usar, tá bom? Acabei de pegar arma nesse negócio amarelo aí, mas não pega, tá, galera? Então, vamos lá, gente? Vamos ver se nós encontramos um carrinho Opa, já achei, né, pai? Já achei, né? Tá ligado? Só vem, tropa, só vem Brotou, tomou, hein? Brotou, vai levar Ó, tem um carro vindo na minha direção Sai por isso que eu li... Nossa Senhora, e o carro dele se lascou Porque o meu é... o meu carro é casca grossa, meu parceiro Meu carro aqui é casca grossa Meu azulzão, meu azulão Lembra, rapaziada? Não pode usar arma, não pode fazer nada, tá, pessoal? E, galera, se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho Muito importante O like é muito importante aí pro YouTube sempre te notificar O vídeo nosso Né? E segue meu Insta, né, pessoal? Arroba Canal do Bean Segue nós lá no Instagram pra você não perder nada Pra ver o pai bonitão nas fotos Nos stories Ver meus highlights lá Só capa Só peito Só peito E vamos que vamos, rapaziada Vou subir o morrinho naquele estilo Biruleibe Até agora não vi ninguém Não, hein? Tem um pistoleiro aqui batendo no meu carro Faca bundes Mano, devia ter pegado a micha, velho Olha Quem quebrou meu carro? Ah, atiraram, mano Atiraram, tropa Isso aqui não foi batida de carro, não, pai Alguém meteu bala no meu carro Não é possível O carro explodiu rapidão, mano Tá de sacanagem Vambora, rapaziada Vambora Ah, velho Olha isso Mano, será que foi batida, velho? De carro? Não acredito Nossa, velho Ferrou meu carro todinho Agora eu tô de moto, né? Fazer o quê? Peguei a motinha 35 vivo Ó, já tem um carro estourado aqui Maravilha Ah, moleque, ó Poucos estão com carro agora Bem pouquinho E os que estão com carro tá como? Insano 32 Caramba, onde que os caras tá achando o cara pra atropelar que eu não achei ninguém ainda, mano? Quer ver que aqui na PEC, ó Ó, na PEC tem uns, passou correndo Ah, mentira, cara Ah, velho Quis lascar com o cara Me lasquei Vai, fi Vira, vira Boa Boa, moleque Nossa, o pai pilota muito, mano O pai... Ó, ainda levei no grau, mano Cê é louco Ainda empinei aqui, ó Ave Maria Oxe Oxe Que isso, mano Nossa Levaram um cara aqui Lembrando que tá 50 de vida, né, pessoal? 50 de vida Atropelou Rodou Mano, não vou mais pra lá, não, mano Quase que eu me ferro ali, ó Na muretinha Ô, galera Não pode ficar camperando dentro de casa, não, hein, pai Tem que dar uma saídinha aí, né? Tô louco pra atropelar alguém, mano Até agora eu não achei ninguém Olha, os caras tudo no camperzinho Casa ali, casa L, não tem ninguém Pô, eu tenho que lembrar no X-Ca de pôr a missa, mano Eu não posso esquecer disso aí Vou ver aqui, não tem nada Opa, atropelaram ali Caramba, onde que os caras tá achando esses malucos pra atropelar, mano? Tô achando ninguém, meu parceiro Galera, ó Vai ter vídeo todo dia aí no canal, tá? Agora eu vou começar a fazer umas estreiazinhas Às vezes vocês podem pensar que é live Mas é estreia, tá, pessoal? Não é vídeo, não De vez em quando vídeo De vez em quando estreia Mas estreia, vídeo Vídeo do mesmo jeito, né? Ai Nossa, mano Ferrei meu carro Meia moto Galera, bota a cara, pai Bota a cara Só quero pegar neguinho correndo no aberto Só isso que eu quero Opa Estouraram um carro aqui Estouraram um carrinho aqui É agora, pai É agora Estouraram um carro aqui Mas não achei o cara Ih, ali um, ó Ali um no aberto, ó É agora, pia É tu, rapaz É tu Caramba Esses caras tá correndo muito, mano Tomou Nossa, senhor O cara correndo Atropelei na cagada ali, mano Ih, estourou um carro Estourou um carro Estourou outro O cara pulou O cara pulou do carro Relaxa Daqui a pouco vai ter um monte por aí, ó Correndo no aberto Vem cá, monstro Vem cá, monstro Vem cá, monstro Olé Vem, motinha Vem Olé Só o lezinho aqui Naquele pique Mano, o cara brotou Na frente da minha moto, mano Eu nem queria atropelar Na hora que eu peguei a cerca Pra ir atrás dele Ele virou na minha direção Aí sentou Ó, tem carro atrás de mim, mano Pô, fi Eu tô de moto, né, fi Eu tô de moto, né, fi Moto é feita pra quê? Pra dar fuga, né, pai Ah, pistoleiro Sai, sai, moto Sai, moto Pelo amor de Deus Ah, mano Dá licença, pai Dá licença Calma aí, fi Calma aí, fi Boa, vambora Vambora Só marcha Só marcha Respeita Ô, troca, troca, pai Troca comigo Troca comigo Vai pra um canto livre lá e troca Vai pro canto livre e troca Deixa o pai pilotar Deixa o pai pilotar Pro vídeo ficar da hora Bora Bora Marcha Só marcha Só marcha Vambora Respeita Respeita É eu e o Joãozinho aqui, ó Na garupa Puxando no grau Aí, ó Já tem cara correndo no aberto É isso aí que eu quero Isso aí que eu quero Gás fechando Tá ligado Ô, maquilar em vagabunda Nossa senhora Não Ih, agora, pai É agora, é tu Ah, cara Você ia me dar um olé O cara ia me dar um olé Aqui, rapaziada Pô, é sério Que fechou uma casa Bem no meio, mano Aí complicou com nós, né, pai Aí que quebrou Quebrou a fábrica Tomou 80 Matei Que mentira, véi Não tô acreditando Que eu atropelei esse cara, véi Mano, o bagulho é só encostar Que beleza, hein, mano Precisa nem pegar muito embalo Mano, precisa nem pegar embalo, pai Ah, véi Estouraram minha Nossa senhora Agora eu tô morto Agora o pai Agora o pai tá morto E agora? Agora lascou, rapaziada Vou tentar achar uma moto aqui Mas acho que não vai ter não, hein Ô, maquilar Você tava atrasando o meu lado Faz tempo, hein, fi Pistoleiro Pô, essa maquilar Tava Insana, hein Vamos, motinha Vamos, motinha Sai, motinha Sai, motinha Boa Ô, não pode bater Não pode bater Não pode bater Filha da Não pode estragar a moto não Pistoleiro Nossa, cara O cara estragou minha moto, mano Que fela da gaita, véi Vou tentar subir no carro monstro Para aí, carro monstro Para aí, para aí Para o pai subir Para aí, carro monstro Para aí Ih, subi Respeita, vai Só marcha Ih, moleque Tô padrão Nossa, estourei Estouramos, estouramos Tropinha Quer passar? Quer passar pro pai? Quer passar pro pai? Se quiser passar é nóis Vai bem longe Passa Não, vai mais longe Vai, vai, vai Passa, passa, passa Passa Morri Ah, mano Esse carro monstro trollou Queria pegar o volante E rodei Ah, dá licença Vamos ver o que vai ganhar aí Rapaziada Sobrou o carro monstro De carro Sobrou só um carro monstro E a moto Né? Eu tô ficando doido É só isso mesmo Né, rapaziada? Carro monstro E a motinha Deixa eu ver esse barulho O carro monstro tá alto Pô, tá alto Tinha aí o volume da Da parada E eu acho Eu acho que meu OBS Deu uma crachada aqui Tomara que não, né pessoal Tomara que Aí descrachou Nossa senhora Achei que tinha Achei que tinha bugado Pô, eu acho que o volume do jogo Ficou muito alto O barulho do carro Tava vendo aqui Deve ter ficado muito alto Só no final que eu vi aqui Porque tinha crachado Hum, atropelou Olha a pedra A pedrada A pedrada Tomou Putz Como que o Washington Passou por debaixo do carro monstro Não acredito Foi o Washington Eu sei que foi um dinossauro ali Olha lá Dinossauro insano Fugindo ali Hum Quebrou a maquilaria O carro monstro Caraca O carro monstro é roubadaço Muito roubado Descendo A ladeirinha Putz Foi todo torto Agora o carro monstro Três caras No carro monstro Com certeza Eita Não pode atirar não Pai Não pode atirar não Cara dando tip Pouco Aí não pode estragar Os veículos não Pessoal Só se eles baterem Automático E explodir Hum Último gás Último gás Último gás Último gás Último gás Quem será que vai ser O grande mito A grande lenda Aqui do X-Carro Rapaziada O HSBL Tá por ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita miséria Os caras tentando Bugar na terra Aí o carro monstro Será que tem aquele Bug da terra ainda Que os caras Tacavam gelo e bugavam Deve ter né pessoal Mano Se eu fosse você Já atacava esse carro monstro Pra bem longe Vamos ver né Vamos ver Vai ver o cara é insano Com o carrinho Hum Eita Atropelou Um tortozinho Um tortozinho Você mata Um tortozinho Você mata Ó o Biel O Biel quer continuar Com o carro monstro Moleque é insano Será que a estratégia dele Vai dar boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Atropelou Boa Matou um Eita Ó mais dois Mais três Eita miséria Agora é o Rapa Agora só o Rapa Pai Sobraram seis Biel no carro monstro Tomou mais um Ai Nossa Tudo de laranjinha Tomar só uma Lapada na Lapada na rachada Quase que toma Ó Ih Tá tomando gás Agora tem que pular Pai Agora tem que pular Agora vamos ver Que vai ser a lenda Vamos ver Que vai ser o mito Sobrou três Sobrou dois Sobrou um Boia do Plutão Esse mito É isso aí rapaziada Se o áudio do carro ficou alto Desculpa aí Né Tamo junto seus mitos É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui Falou Valeu É nóis Tamo junto Fui